A presidenta da República da Coreia do Sul vai ser recebida nesta sexta-feira pela presidenta Dilma Rousseff. O governo brasileiro trabalha com a expectativa de que os dois países assinem acordos nas áreas de comércio, de investimentos e de cooperação nas áreas de energia, tecnologia da informação, da saúde e da educação. O programa Ciências Sem Fronteiras é destaque na cooperação entre os dois países. Desde 2012, nada menos que 449 bolsistas foram recebidos em universidades e centros de pesquisa coreanas. Mais de 100 empresas coreanas têm oferecido estágios profissionalizantes para os bolsistas brasileiros.